. . . . . Eu sei não, não teve bebeção de vinho ontem, não? Não, 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 não bebe de anjo de carrado, não bebe não. É porque você está de casa nova, certeza que está em uma estreiação desgramada, não está? Ah não, está firme, a coisa aqui é firme. A coisa aqui é isso aí, viu? Eu sou lá ainda não. Beleza, nós estamos esperando isso aí aqui. Não, não, a nossa porteira ainda está aberta, aí a porteira não está aberta? Está fechada. Mas nessa outra da roça para baixo está fechada? É que está tudo fechado, né? Está na porteira aqui da fazenda, a porteira verde aqui. Olha, espera um pouco, já está chegando. Falou, mas se pudesse entrar, nós já está tocando para nós adiantar o rastro lá. Já está adiantando o rastro, se tivesse a chave aqui, né? Olha aí, as motonas. Vamos ver se nós pegamos os caianos hoje, hein? O atrasadinho vem chegando, ó. O chésimo atrasadinho. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Dormi no capinho errado. Você dormiu no capinho errado? Olha, eu dormi no capinho errado. Eu achei que você estava nos outros cantos, não dava não? Não, não, não. Não vou, não. Estou por ser dado. Dá um close no bicho. O bicho está de gaúcho hoje, ó. Chapeuzão de... Seda de... Ah... Tem uma hora que eu estou aqui, já. Eu fui inteiro. Ficou igual. Aí, Reinaldo. Está devendo ainda. Ficou devendo as colher Fayne. Ficou devendo para nós agora, né? Um monte. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. uhuuu!! Quero né, uhuuu! Uhuu. Ah, uhuuu! 3 Não sei Não sei Não vi não Sulin, Sulin, Sulin Passou pra quase cima Reinaldo, não tinha visto rastro Aí Sulin, subiu aqui Sulin Uh Tem cachorro aí, é isso aí que eu tô falando Tem cachorro aí? Tá coado Tá coado Entra no carregador de baixo aí Reinaldo, que eu tô no de cima Tá usulindo sozinho a coada Tá no dente Eita cachorro aí Tá no dente Aqui ó Aqui ó Aqui é um marrotão Tô 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 um marrotão o carregador subindo o lado que o Chesma está fica lá que correu os leitão pular da cana baixa agora o chesma está aqui o chesma está aqui o chesma está aqui Eeeh! Tronic! Tró! 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 Woooo! Mata ele agora não. Toca ele pra cá, ó. Zá full também. Morreu!